Por que se fala tão pouco em fundos de previdência se esse é o melhor produto para você investir no longo prazo? Depois de algumas mudanças regulatórias recentes, esse já era para ser o investimento mais popular do mercado. Mas as pessoas têm medo de assumir um compromisso de longo prazo, mesmo investindo em outras coisas fora da previdência, que também deveriam ser encaradas no longo prazo, como ações e multimercado. Por outro lado, toda grande asset, todos os gestores renomados, têm uma versão previdência, raras exceções. Se você já gosta de um gestor, vê se não vale a pena escolher a versão previdência desse fundo. Ou, ainda melhor, se você tem uma previdência no banco e está reclamando, o problema não é da previdência, é do fundo que você escolheu. Basta que você portabilize sem custo algum para um fundo bom e rentável. Isso tudo porque o fundo de previdência te oferece quatro vantagens que fazem uma diferença enorme na sua rentabilidade final. A primeira delas é simplesmente não ter o imposto com micotas. E se você investe em fundos normais, percebe que duas vezes por ano é feita uma antecipação do imposto a ser pago pelos seus lucros no fundo. Ou seja, o governo não quer esperar você resgatar lá na frente para ver a cor do dinheiro. Ele quer isso a cada seis meses. Nos fundos de previdência, simplesmente não tem isso. A previdência não tem imposto com micotas. A segunda vantagem é que o fundo de previdência tem um imposto de 10% no resgate. Se você respeitar, no caso, o prazo de 10 anos do investimento. Mas você não precisa necessariamente ficar 10 anos no mesmo fundo. Você pode ir trocando de fundo sem perder o prazo inicial daquele primeiro investimento que você fez. E é aí que vem a terceira vantagem. É a portabilidade. Você pode simplesmente ficar trocando de fundo em fundo e a data inicial do primeiro aporte fica registrado e carimbado para sempre. Ou seja, mesmo trocando e pulando de fundos, se você um dia resolve fazer um resgate em dinheiro, o cálculo desse imposto vai ser considerado a partir da data do primeiro aporte, lá no primeiro fundo que você investiu. A quarta vantagem é poder receber uma restituição na sua declaração por você ter aplicado em um fundo de previdência. As aplicações no fundo de previdência, elas entram junto com outras despesas médicas, por exemplo, e você vai sendo restituído. Agora, checa as condições, porque isso não vale para todo mundo. A quinta vantagem é que todo esse dinheiro que você investiu em previdência não só não passa por inventário, como, ainda dependendo do estado onde você mora, não incide o imposto de transmissão. E o dinheiro cai direto na conta dos beneficiários que você indicou no cadastro. Pouca gente entende essas vantagens. E não é só o investidor não, é o assessor, o gerente de banco, que, por não dominar esses detalhes, acaba ficando inseguro para apresentar esse produto. A BRABS é uma casa especialista em previdência. Se você tem algum fundo em qualquer lugar, mostra para a gente que a nossa plataforma é enorme. Se você quiser ver os fundos que a gente mais gosta, baixa a nossa watchlist, que eu vou colocar no link do vídeo. Mas, primeiro, você precisa entender as regras desse veículo tão vantajoso, que é o fundo de previdência privada. Então, chama a gente no WhatsApp, que eu também vou colocar o link na descrição, que a gente te explica tudo.